JORGE, CORRE ATRÁS DAS GALINHAS, JORGE! Ah, que frio, velho! Tá a porra! Limer, Mil, do Japa, Didi e o Leonardo que tá com nós aí de novo! De novo não, primeira vez! Tamo aí no nosso rolê lindo maravilhosamente! No rolê do DOGS! Pessoal engarubado hoje! Bem agasalhado! Dá aquele jump na rovada! Pá, porra, que frio, velho! É para tudo, para tudo, para tudo, para tudo! Ai, encarubado, velho! Pá, porra, que arra! Ai, encarubado, velho! Pá, encarubado, velho! Pá, encarubado! Pá, encarubado! Pá, encarubado! Pá, encarubado! Não dá para dar chance para o passar não, velho! Ai, ai, velho! Os caras tão tudo com vela e filtro esportivo, eu com a XJ original, velho! Sai fora, louco! Hahahaha! 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 Não está beijando agora o DJ! Na internet queima carrolezinho E que na sua mota achar que é malucagem Dia lindo pra viver Dia lindo pra te ver Olhando pro seu amigo O que é que a gente vê? Tá louco? Hoje o grupo saiu Tudo me abandonando, velho Tinha que pagar o dogão ali, né, velho? Mas tamo aí O Alisson da Rocha tá junto com nós hoje Que bacana Ai, que frio Ai, ai Que saudade do rolê do dog Já fazia tempo que eu não aparecia Ai, agora tamo Olha, velho Olha, isso da Rocha Agora deu um pau na street ali, velho Será que eu vou tirar a prova real? Ai, 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 ai O Rornetão ali tá me instigando, hein, velho É 60, velho Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Olha aí, inacreditável Olha aí, inacreditável Ah, velho, levei pau da Rornet O Alisson da Rornet não aliviou ali, velho Eu tava preparado, velho Agora eu vou chorar Ah, velho Não dá nada É só a diversão Agora eu vou fazer o negócio pegar preço aqui, velho O Alisson da Rornet E eu Me pegou desprevenido, hein, velho Ah, agora vai ter que dar uma arrancadinha aqui Caralho, velho Esse foi foda, hein Pulou de tudo quanto é jeito, as monto, velho Forte o bagulho Eu vi, você quase se perdeu, velho Caralho Eu passo por cima ali, mano Caralho, levantou forte ali Me assustei até Sossegar, chega, chega Caralho Aí, velho Caralho É só um XJ com uma Krapovich XJ com uma Krapovich Exhaust Ó, o Alisson Esse é o nosso rolê do Dog, velho Show de bola Olha o tanto de moto, velho Que coisa linda Que saudade desse rolê do Dog, Tim, velho Tá aqui o pariu, velho Nem vou arrancar, velho O pessoal tá muito sangue nos olhos, velho Caralho 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 Para de adiçar velho, caralho Estou ficando com medo, caralho Os caras querem me estrupar Agora é pau, agora é pau, agora é pau O Lima, a tua moto está com o filtro e as coisas tudo já instalado, tá né? Você não colocou já? Ah, colocou? Vou dar um pau agora Deu uma reboladinha, reboladinha, reboladinha Vamos brincar no verde? Um a zero, aí é Vai, vai Oliva, um a um Oliva, 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 oliva Eu passo por cima mesmo Então é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui Chega de loucura por hoje Obrigado, obrigado Vamos continuar a nossa vida Enquanto vocês mais dizerem É isso aí, né? Tamo junto, salagaço